Carine, você tá com diversos atletas no seu time, você também, porra, é só entrar no seu Instagram, né? Tem os melhores do Brasil. Assustador entrar no seu Instagram, às vezes, que é um... Você vai falar, caralho, esse homem é enorme! Mas é assustador, é bizarro, e pra algumas pessoas, às vezes, é algo quase inatingível. E eu quero entender, pra chegar num shape, tipo o seu, tipo, dos seus atletas, tipo dessa galera que a gente vê muito forte na internet, é genética ou é esforço? É tempo. O primeiro fator é tempo. Então, se leva tempo. A construção de massa muscular é um fenômeno fisiológico. O seu corpo, ele recebe a sinalização de que você precisa de mais massa muscular. Reduzir percentual de gordura no seu corpo é uma questão fisiológica. Você vai gerando no seu corpo processos fisiológicos que reduzem cada vez mais o acúmulo de gordura, permitindo que o seu metabolismo acelere e que o seu organismo entenda que você pode ter baixo teor de gordura, porque você vai continuar vivo. Gordura é segurança. É esse que é o problema. O nosso organismo entende gordura como uma fonte segura de calorias, a qual, se por acaso você não comer, eu tenho aonde sobreviver. Você vai ter que ensinar, educar o seu corpo, o seu metabolismo, de que você não precisa dessa quantidade de gordura, porque você vai se alimentar todos os dias. Construir massa muscular é um fenômeno que você faz dia a dia, treino a treino. Quando você vai para a academia e submete esse grupo muscular que você está treinando a um esforço muito grande, fisiologicamente o seu corpo entende que ele tem que construir uma fibra muscular maior e mais forte para resistir a esse estímulo. Isso leva tempo. Por mais que o uso de hormônio esteroide acelere isso, porque ele acelera, mesmo com o uso de hormônio esteroide, você precisa de tempo. Agora, quanto mais consistente for o seu treino, mais sinalização você manda de necessidade de massa muscular. Quanto mais rigoroso você é com a dieta, mais rápido o seu corpo vai utilizar essa gordura como fonte de energia. Então, o tempo está ligado à sua consistência. Quanto mais consistente, mais curto o tempo. Quanto menos consistente, mais longo o tempo. Então, vamos pensar que eu... Vou pegar meu caso, não vai ser, mas se eu quisesse olhar, eu ia falar assim, puta, quero chegar no shape. Se eu sentar, eu conseguiria em X tempos, com uma consistência legal, um acompanhamento nutricional legal, tudo mais, eu conseguiria chegar num shape irado até os 40, por exemplo? Quanto mais você tem? 35. Acho que não. Acho que não. Seu perfil genético não é muito bom. Não. Não, não é dos melhores. Não, minha família inteira é de gordinho. Não, porra, mas é verdade. Entendeu? Não é dos melhores. Você vê, o meu pai na minha idade, eu olho e comparo, eu estou bem demais. Eu estou vivo, pelo menos. Sim. Segundo, só para você conseguir se adaptar a um treino de alta performance, bom mesmo, você ia demorar um ano. Para conseguir construir massa muscular suficiente para que você tenha uma recomposição corporal, mais uns 4 anos. E aí, se você entender que a partir dos seus 37, 38 anos de idade a testosterona vai começar a baixar, você vai ter uma dificuldade muito grande. Então, talvez não. Mas você consegue, em 5 anos, ter um corpo bem definido e com uma proporção muito estética. Então, você ter uma recomposição corporal que mudasse o seu corpo inteiro. Ser um cara totalmente definido. Não necessariamente musculoso, grande, mas um cara com músculos bem à mostra, bem detalhados. Porque também são... Acho que são... Até o chat aqui está rindo até agora. Mas eu acho que também... Eu tenho risado porque eu pensei no chat. Eu falei, mano... Se a galera que me segue está no chat, vai começar. Mas é que também tem coisas de propósito de vida também, né, cara? Eu sinto que... Quando a gente fala muito de... Até um papo que a gente teve muito rápido aqui, antes da live mesmo. Quando a gente fala de musculação, exercício e tudo mais, para mim, eu tenho uma coisa minha muito de... Eu gosto de me sentir capaz. Gosto muito de me sentir capaz. Então, por exemplo, eu gosto muito de correr. E... E quantos quilômetros você corre por dia? Cara, agora eu não estou podendo correr porque eu estou voltando de lesão. Ah, entendi. Mas eu tive uma lesão pesadíssima. O que você teve? Pouco antes... Eu tive... Não vou lembrar um termo técnico. Tá. Mas a parada que cola, o músculo no meu osso, soltou. A fáscia? É. Então eu tive... Minha panturrilha, eu andava, doía. Tipo, eu estava parado de pé. Parado, assim, sem fazer nada. Parecia que eu estava lesionado, assim. Caramba. E... Isso no corpo inteiro? Só na canela. Ah, tá. E, porra, pouco antes disso, até quem quiser puxar, tem vídeo, tem... Pô, stories, foto, tal. Puta, corri 21 quilômetros. Corri no Jalapão. Fiz uma prova no Jalapão, no meio do deserto. Corri 10 quilômetros na areia, que é uma coisa de louco. Uma das experiências mais incríveis da minha vida. Corri São Silvestre. Corri à noite em São Paulo. Então eu saía daqui até a Lapa correndo. Por acaso o médico não disse que foi falta de musculação? Então, o que aconteceu? Começou a pandemia. Eu parei de fazer reforço na academia. E continuou só correndo. E continuei só pedalando. Nem correndo eu estava mais direito. Porque a pandemia me pegou, assim, num grau bizarro de fazer exercício. Quando eu dei um up, quando eu deu aquele momento na pandemia que parecia que eu tinha acabado, eu dei um puta. Quero voltar a me exercitar. Porque eu gosto muito de correr. Gosto muito de ir para lugares correndo. E eu fazia quase turismo correndo. Eu quero ir correr na Liberdade. Eu ia correr pela Liberdade. Eu quero correr na Paulista. E voltei a correr. Em dois meses correndo. Cara, consegui andar. E aí foi muito louco. Que isso deu em mim uma parada. E até a coisa de perfil genético que a gente falou. Eu não me sentia mais capaz. Parecia que eu tinha Superman com kriptonita, sabe? Porque eu achava um tesão poder falar assim... Cara, eu fui daqui até tal lugar correndo. Ou eu corri 21 quilômetros. Num tempo ok até para quem corre. Eu fazia um k por seis minutos. Que é seis por um. Que é um pace legal. E isso para mim é muito foda. Porque apesar de olhar o biotipo do meu pai, da minha mãe, da minha família. Eu nunca vou ter o shape dessas pessoas. Mas eu não preciso estar na mesma condição de saúde que eles estavam. E até mesmo de me tornar capaz de fazer coisas. Então, eu gosto muito de artes marciais. E voltei a treinar a luta agora. Exatamente por isso. Porque eu gosto de me sentir capaz de fazer algo diferente, né? E eu sinto que tem um pouco disso. E é um medo que as pessoas têm às vezes de fazer exercício. Do tipo... Ah, eu vou fazer academia. Mas... Pô... Chegar no shape. Chegar que nem o Cariani. Chegar que nem... Essa outra galera que eu vejo no Instagram. É muito difícil. Às vezes, cara... Sua saúde é do caralho. Você saber que você consegue subir uma escada e não morrer. É foda, né? Essa capacidade que a gente tem, eu acho que é muito importante. E acho que as pessoas estão perdendo isso com o passar do tempo. Você entender que você... Como eu sempre falo. É do caralho você descobrir que você sobreviveu a um soco na cara. Você entra numa... Às vezes você tá numa coisa e você fala... Pô, não vai me bater. Vai não sei o que. Não sei o que lá. A primeira vez que eu fui praticar Muay Thai e tomei um soco. É uma revelação. Você olhar e falar assim... Caralho, eu tomei um socão. E, mano, eu tô de pé. Você sente o Rock Ball Boa. Você fala... Caralho, mano. Porra, você tomou um soco. Será que eu consigo tomar? Entendi. Como é que eu paro de tomar soco, primeira coisa, né? E essa coisa dessa capacidade é muito o que me motiva, entendeu? De entender um pouco do... O que que eu posso fazer dentro das minhas limitações, dos meus instrumentos dados, né? E com a minha dedicação, com a minha vontade, com a minha inteligência, com tudo isso. Eu acho que é um pouco do desafio. Até mesmo... Você também deve ter suas limitações. Você também deve ter suas coisas. E também deve desafiá-las do seu jeito também, né? Com certeza. Esse que você acabou de assistir foi um corte da nossa live com o Renato Cariani. Pra você assistir ela na íntegra, clica no vídeo que vai estar aqui do lado. E saiba mais sobre os produtos da linha Dovo Men Care na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se importe menos, se cuide mais.